Uma piscina ao ar livre, a pousada da Lapa está localizada em Vespasiano. A Wi-Fi gratuito no local. A pousada fica a 4 km do centro de treinamento do Clube Atlético Mineiro e a 7 km da cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais. Os quartos do hotel estão equipados com TV de tela plana e banheiro privativo com chuveiro. Alguns quartos ainda dispõem de frigobar e ar-condicionado. Na pousada da Lapa, você vai encontrar um jardim. Além disso, a pousada oferece estacionamento gratuito. O aeroporto internacional Tancredo Neves fica a 19 km. Já o centro de Belo Horizonte está a 25 minutos de carro da pousada. Confira preços, descontos e outros detalhes logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.